Muito bom dia senhoras e senhores, estamos ao vivo 10 horas 5 minutos. Feirão Auto Show, maior feirão de carros do Brasil, até com chuva. Se estiver pingando, hoje pingou um pouquinho, parou, agora parou total. Ainda dá tempo de você vir pra cá pra você garantir ofertas dos melhores carros usados do Brasil. Box BBB, Vaga VIP, Vaga Plus, é a maior vitrine de carros do Brasil real. Muita gente fala, mas tem o aplicativo, tem o lugar que eles vêm tirar foto pra você. Mas o melhor negócio pra você vender seu carro é aqui. Aqui você vai encontrar o comprador, tá vendo ali? Olha a negociação acontecendo ali, tete a tete. É assim que vende carro e é assim que a Mattel criou esse evento há mais de 50 anos e essa fórmula segue muito válida pra quem quer fazer um bom negócio. E a gente vai mostrar pra vocês carros nesse dia 1º de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo e a gente dá boas-vindas também à nossa guarda-chuvada Renata Palles. Bom dia. Bom dia, bom dia pra você. E olha, na semana passada estava um sol, aquele sol de rachar que a gente pegou o guarda-chuva pra nos proteger do sol. E hoje temos o guarda-chuva pra nos proteger dessa chuvinha que não vai deixar nossa live pior. Pelo contrário, a gente tá aqui super refrescado com essas gotinhas que estão caindo aqui. O Caio não tá gostando não. Caio falando que não ali, mas eu tô achando legal. Prefiro um friozinho assim gostoso do que um sol. E a gente tem muitas ofertas pra você. Como você tá falando, sabe o que é legal? Que a Mattel oferece a oportunidade não só de você comprar o carro, o vendedor e comprador se encontrarem tete a tete, mas também todas as modernidades, porque a gente tem a live que fica disponível. Os carros são fotografados e vão pra todas as redes sociais. Então é unir todas as possibilidades pra ter realmente a melhor possibilidade de vender o seu carro. E por isso estamos aqui. Muito bom, é isso aí, um belo resumo. Vamos lá, vamos começar a mostrar essas ofertas aqui então? Já que não tá chovendo, eu vou tirar a sombrinha de você. Tá bom, obrigado, tá tranquilo. Temos aqui um Jeep Renegade, pessoal, 1.8 automático 2019, já tive um, é um excelente carro, 74,700, baixo quilômetro, baixa quilometragem, 66 mil ao rack de teto, roda, é uma versão Sport, 1.8 automático, único dono. Então fala com o Lino, tá aí o preço, 970-13-6991, tá aí pra você Jeep Renegade. Olha aqui, tá rolando uma negociação aqui, eles estão conversando, é isso, feira é isso. Posso anunciar seu carro ou tá vendido? Tô quase vendendo. Tá quase? Chegar e já tá dando negócio? Tá dando negócio. Você quer que eu anuncie pra lá ou deixa pra lá? Você que manda. Anuncia. Anuncia, né? Tá bom, não fez o Pix ainda, né? Tá quase. Tá bom, obrigado, viu? Você gosta de vender carro assim, desse jeito, assim, pessoalmente, na feira? Eu prefiro. É, né? Eu prefiro. Porque a pessoa vê o carro, o que você acha de melhor? É bom que a pessoa já olha, vê o que tá comprando, porque anúncio é terrível, né? Até o cara vir olhar isso, aquilo, a gente já perde muito tempo. Aqui já tá vendo o que é, né? Já tá vendo o que é. Tá bom. Obrigado. Você é o? Seu nome? Roberto. Vou anunciar aqui, então, tá? Obrigado, Roberto. Kia Sportage EX, tá? Cautelar 100% aprovada. 2014 esse carro dele, 69,900 é a pedida, ó. Motor, pneu, tudo certinho no carro. Tá abaixo da tabela FIP, telefone 947-03-8294. Ele já tá quase engatilhando a negociação ali, ó. Mas se você quiser, conversa com ele. Melhor jeito de vender carro usado é no Ferão Auto Show. Vamos mostrar mais um aqui, ó. Carrinho econômico bacana, ó. Palio Fire pra vocês. É a versão Way, um pouquinho mais alta. 1.0 2015-36,700. Tá aí pra você o Hidalgo, vendendo este palio super econômico. Preço 36,700, telefone 9995-2765. Tá aí pra você. E mais um bloco aqui é este Voyage Comfortline 2016 por 42,300. Ó o manual ali, a cautelar ali também. Você vai falar com o Paulo 930127021. Tá bem abaixo da tabela, hein? Pra você saber. Aqui tem oportunidade. Tá vendo aquelas oportunidades lá, ó? Aquilo lá é o nosso box BBB. É o carro bom, bonito e barato. Carros de até 35 mil. Todos eles estão lá. E é uma área específica. Faça chuva, faça sol, tá bombando, ó. Tem mais de 100 carros ali, a não ser. Tem antigo, tem carro seminovo. Del Rey, tem, ó, tudo. Se você quiser vender seu carro pagando 59 reais, 35 mil reais é o limite de corte. E ele vai pro box BBB. Tem muito carro abaixo desse valor, viu? Tem muito abaixo. Você acha o carro barato lá? Tá na casa dos 15 e 25. Olha, bom, hein? Muito bom. Então depois você vai acompanhar que a gente vai fazer um videozinho ali naquela área. Nas redes sociais a gente mostra. Vamos de box só hoje então, Rê? Vamos lá? Vamos lá. Vamos chegando aqui nos nossos carros com descontos de 2 mil. Hoje, todo carro aqui no box só hoje tem desconto de 2 mil reais. Estou com meus seguranças aqui, dando sombrinhada para as pessoas que fizerem qualquer coisa errada aqui perto de mim. Ó, ele vai baixar agora aqui o capô do carro para a gente anunciar. O primeiro carro com desconto do nosso box só hoje é esse Goal City. É um Goal City 2015. 42 mil é o que ele rodou. Era 35 mil agora com desconto. 33 mil e o DDD é 019. Então se você se interessou pelo carro, anota aí. 19-981-79-1901. Vou repetir. 019-981-79-1901. É de vocês? O carro? O pessoal está comendo, fazendo um lanche aí. Bom dia, boas vendas para vocês, tá? Vamos mostrar esse Fiat Freedom. É uma Freedom 2021, tá? O pessoal já está vendo aqui o carro por dentro. Já abriu aqui para a gente ver todo o espaço interno. É 54.300 quilômetros rodados. Era 96.650. Agora 94.650 com o nosso desconto do box só hoje, tá? E o telefone é o 011-992-69-5606. Como é que é o seu nome? Jonathan. Jonathan, você que está vendendo o carro. Você deixou ele todo aberto aqui para a gente ver o espaço interno. Quer dizer que o carro está novinho, está top de linha. Insecável, bem cuidadinho, super cuidado. Sempre que posso dou uma polida nele. Cuido com todo o meu coração. Maravilha. Então fala seu telefone de novo para o pessoal que se interessar. É o 11-99-269-5606. Obrigada, boa sorte. Boas vendas aí para você. Vamos para o próximo. Aqui do lado a gente tem, olha só, é um Nissan também sendo vendido com desconto do box só hoje. É um Versa SV com câmbio CVT. Ele é automático, tem vidros, travas elétricas, farol de neblina, pisca no retrovisor e kit multimídia. É um 2018, rodou 65 mil quilômetros, 54 mil ao valor, mas o Benedito está aceitando ofertas. Benedito, é você? É, então você aceita uma negociação aí para chegar no melhor para você e para quem quiser comprar, né? Dá para a gente conversar, sim. Maravilha. Benedito, fala seu telefone. 13-991-71-3422. É 013? Você é da Baixada? De onde? Praia Grande. Ah, maravilha. Da Praia Grande, diretamente para vender carro aqui no Feirão. Obrigada, viu? Boa sorte para você. Valeu. Vamos para o próximo, chegando por aqui. Pessoal, já vendeu? Já vendeu? Vendeu? Valeu, obrigada. Carro vendido aqui com desconto do box só hoje. O pessoal está finalizando a negociação. Posso falar com vocês rapidinho? Ó, pegamos bem na hora do aperto de mãos. Olha que legal. Como é que é o seu nome? Eduardo. Eduardo, que hora você chegou aqui? Acabei de chegar, meia hora. Meia hora você vendeu o carro já. Meia hora, 30 minutos. É, você está comprando. Qual que é o seu nome? Carlos. Carlos, você acabou de vender então. Você chegou aqui que horas? Eu cheguei aqui, era umas 8h15, mais ou menos. Maravilha. Aí você viu, gostou, achou o carro legal, já fechou o negócio. Ainda fechou o negócio, está tudo ok. Maravilha. Você está feliz então, saiu com o seu carro comprado. Com certeza. Obrigada, viu gente. Valeu. Ó, o pessoal saindo feliz aqui. Meia hora que o comprador chegou, o vendedor chegou às 8h15. Já vendeu. Achei legal que a gente chegou. Eles estavam fazendo o aperto de mãos para a compra, né? Para a negociação de compra e venda. Legal. Vamos aqui falar desse Corsa. Olha que oferta do Corsa, ó. É um Corsa super conforto, manual. E chave reserva, é 1.8 flex. É um 2008 com 85 mil rodados e desconto. Era 40 mil, agora 38 mil. Você que é o Souza? Sim. É? Sim. Está vendendo carro com bancos em couro. O interior está todo ajeitadinho. Vamos mostrar? Perfeito. Vamos. Olha só. Vai mostrar lá dentro, olha. Legal. Enquanto ele vai mostrando... Segunda chave. Fala o seu telefone para o pessoal que está assistindo a live se interessar pelo carro. 999-8385-81. 11, São Paulo. Maravilha, Souza. Boa sorte. Boas vendas aí para você. Para você também. Vamos de... New Beetle. Olha, temos um Volkswagen Beetle. Esse aí é o único dono com manual. Tem laudo aprovado. Ele é um 2010, 92.869 rodados, também com desconto. E esse desconto foi maior. Era 47,300, agora 43,200. É o carro do Cosmo. Obrigada, Caio Portari. Caio Portari me forneceu uma sombrinha, porque a chuva já aumentou aqui. O carro do Cosmo, que atende pelo 983-69-0336 ou 983-23-1090. É o Beetle. Único dono. Olha só. Está muito bonito esse carro. Aqui a gente tem um Ford Ka. É o Ford Ka SE. É um 1.0 Flex. Segundo dono. Com manual e laudo aprovadíssimo. É um 2018. 70.266 foi o que ele rodou. Desconto de box só hoje. Era 44,300. Agora 42,300. A gente limpa a chuva aqui para você poder enxergar melhor. O carro também é do Cosmo. 98369-0336. E hoje estamos aqui, olha, com sombrinha para a gente poder mostrar da melhor forma para vocês os carros. Porque a chuvinha começou a pegar de novo. E temos aqui um Kia Cerato. Kia Cerato automático. É um EX3 2012. 109.200 quilômetros rodados. Era 43,451. E agora, como é que é? 39 mil? Olha que legal. Era 43, foi para 41. Agora só 39 mil. É o desconto do Maurício. O Maurício atende pelo 011-9-9388-7054. O pessoal está ali escondendo da chuvinha. Olha, o carro muito legal por dentro aqui. Bancos em couro. Automático. Está muito legal. Como o farol de... Multikit multimídia. Farol de milha. Está todo top. Se você se interessar, é só falar com o Maurício. Para a gente fechar aqui a fila do nosso box só hoje, temos aqui um I30. É um I30 2012 com bancos em couro. Manual. Está completo. Vem com os quatro pneus novos. É um 2012. 98 mil rodados. E era 38. Agora 36 mil. É o que o Sandy está pedindo. É Sandy ou Acende? É você? Sandy, vem cá falar comigo. Fala o seu telefone aqui para o pessoal que está assistindo a live. Tudo bem? Tudo bem. É 11 9 80 90 50 67. Quer falar um pouquinho do carro? Não, ele está novinho. É carro de home office. Estou com ele há três anos. Está com baixa quilometragem. O interior está inteirinho. Beleza. Maravilha. Se o pessoal se interessar, pode fazer uma ofertinha. Tem um choro. Chama a gente aí que a gente negocia. Parabéns. Obrigada, viu? Boa sorte aí para vocês na venda. E agora, para onde nós vamos? Você vai ficar com o Caio e eu vou ficar com esse guarda-chuva. Boa. Obrigado. Vamos andar aqui um pouquinho na feira? É, ó. Lembrando que para quem quiser comprar... Oi? O Fit. Fazer o Fit? Vamos fazer a boa, então? Se tiver com o Placa, a gente faz também. Pelo que eu estou vendo, acho meio complicado. Deixa eu ver. Isso aqui não é placa, gente. Vamos ver se a placa está rolando. Não. Não, não está. Vamos mostrar aqui este Honda Fit para vocês, então. Está rolando também a nossa pesquisa, hein? Para quem vem visitar, responde a pesquisa. Honda Fit EX 2017, 72 mil rodados, 69 mil reais é o preço. 69,900. É o carro do Flores Valdo, atende você. O Caio está fazendo a limpeza ali. 9,5,7,3,7,7,9,3,8. Para você que é um carro bom, um carro familiar, bacana. Do lado temos aqui uma Saveiro, é uma Trendline 1.6 Flex 2015. 52,900 é o carro do Érico. Telefone dele, 9,4,7,6,6,7,8,6. Esse carro está diferente, hein? Está mais baixinho. O que ele tem aí de diferente? Ele tem as rodas, tem as farolas de LED do Golf GTI, da T-Cross de LED atrás, os bancos da Mercedes A200. O carro é novinho. Chique o carro, hein? Não tem a infraestrutura, nada. Legalizado. Bonito o carro. Muito bom. Então está ali, você colocou o preço na plaquinha, telefone e repete para mim. 9,4,7,6,6,7,8,6. Muito bom. Boa sorte, viu? Valeu, valeu. A gente já passou lá. Já passamos. Passamos, mas tem que preencher a plaquinha. Ajuda a nós. Ajuda a gente. Pega a placa e a gente mostra. Sem placa não dá, gente. Olha que Ford Ka diferente. Ó, Ford Ka 2006, carro de R$ 15.900,00, completo com direção e ar-condicionado. Ó, a chave cópia aqui, ó. Chave cópia em manual, esse carro não gasta nada de combustível. Minha irmã teve um carro desse, eu lembro que era muito bom. R$ 15.950,00, baratinho. Podia estar lá. Podia estar lá no box, só que ele, para correr o bom risco de aparecer, ele está aqui. R$ 15.900,00, gente. 99331,1944 é o telefone. A Dilson, para você, ó. Bacana esse Ford Ka, hein? Vamos andar mais um pouquinho aqui, ó. Se vocês quiserem ver algum, manda que a gente mostra por ali, ó. Tem quid, tem gol, tem de tudo. Já tem gente negociando aqui. Está vendido aí? Não. Está perto? Está começando? É? Como é que é? Ah, é outra coisa? É outro carro. Então, tá bom. Beleza. Ó o Renaultzinho Clio aqui, ó. Clio Campus 1.0. 2011. Esse carro está por R$ 19.900,00. Gente, vermelhinho, cor da vida. O laudo da visão total está ali, ó. 994-54-9654. Você fala com o Gil. E o Gil atende você para vender esse carrinho barato para você, hein? Ó outro carro bom de trabalho aqui, ó. Montana 17 2017. 47-47-900-LS. 88-500 é a quilometragem. Já tem também ali, ó. Vistoria cautelar. Telefone 966-1665. Tem muito carro aí. Tem pedido, Caio? O pessoal está pedindo aqui, mas não vi nada ainda aqui. Levorola, Fit, HB20. Vamos andar um pouquinho ali, ó. Que dá tempo. Ó. Vamos ver aqui, ó. Temos Corolla. É o carro da Renata agora aqui, o Corolla. Ela gosta do Corolla. Tem um, dois, três. Você gosta, né? Eu adoro. Carro de tiozão e carro da Renata. Vamos mostrar? Vamos começar aqui com esse Sonic, já que nós estamos aqui, ó. É um Sonic LT 1.6, o carro completo, 2014, 80 mil rodados, 36.500 é o preço e o telefone para contato é o 983-4200-002. É o carro do Eli. O Eli está ali. Você está ali? É o Eli? Não, não. Ah, desculpa. Você é o Moacir. Você está vendendo o Corolla? Estou vendendo todos os dois. Ah, maravilha. Depois a gente vai lá. Vamos com o Corolla agora? Olha só que legal. Apesar do vidro escuro, a gente consegue enxergar aqui. É o Corolla. Ah, vem cá. Você está vendendo, Mauro? Fala do seu carro, que aqui está escuro para a gente enxergar. Fala bem dele para nós. Esse carro é excelente. R$ 75,900, abaixo do preço de tabela. Apenas está com 120 mil km rodados. E assim, é um carro com laudo cautelar aprovado. Terceiro dono. É um excelente negócio, né? Maravilha. E o pessoal da live aí que está assistindo, se quiser negociar, pode falar com você também? Dá aquele chorinho? Olha, sim. Liga para mim que nós iremos conversar. Maravilha. Eu adoro pedir desconto para o pessoal. Eu percebi. Eu percebi. Obrigada, viu? Boa sorte aí. Boas vendas para você. Eu estou com vocês, né, gente? É lógico. Presta atenção. A gente tem aqui um LX automático. Ah, espera aí. Qual que é esse carro? O vendedor está ali dentro. Qual que é esse carro aqui? É um Fit. Fit? É um Honda Fit. É um Fit LX automático, novo, com câmera de ré. Vem com gravação de vídeo dianteira e traseira. Aquela câmera super moderna. É um 2015. R$ 59 mil é o valor que o Orlando está pedindo. Ele está lá dentro quentinho. Não vou tirar ele de lá. 011-993-477168. Esse telefone também é número de WhatsApp. Ó, que legal. Oferta para você. Oi, diga. Tem um carro ali, ó. Deixa eu entrar aqui para não aguardar a chuva. CRV, o pessoal está pedindo na live. Tem um ali, ó. Vamos mostrar, então? Vamos mostrar a CRV? O pessoal da live aí, vocês estão pedindo CRV. E a gente tem CRV aqui para mostrar para você. O pessoal já está aqui vendo. Deixa eu mostrar o carro aqui rapidinho na live. Ó, vamos lá. Ih, não tem, não tem... Não preencheu, é seu? Então, vamos lá. Fala do carro para mim, porque você não preencheu ali. Ah, preencheu, mas está clarinho aqui. Não estou conseguindo. Fala aí. Fala aí do seu carro. Essa CRV é uma CRV com 85 mil quilômetros. Eu sou o segundo dono, nota fiscal, e adquiri uma autorizada e está em garantia. Está com garantia ainda? Ainda. Estepe nunca usado. É a top de linha, 4x4. E é a top de linha. É uma 2012. 2012. Isso. Fala o valor para nós que você está pedindo. 82 mil reais. Seu nome? Jair. E o telefone? 9-8690-1343. Beleza, Jair. Boa sorte aí. Ó, pediram 2013, essa é 2012, mas é uma oferta muito legal. Tem mais pedidos? Honda City. Honda City. Vamos no preto ali, ó, que a gente já vai atendendo mais uma vez o pedido de vocês aí da nossa audiência. É um carro novo. Vamos ver se eu enxergo que o pessoal hoje está judiando. Ah, está ali, ó. Honda City é um hatch touring, único dono, 17.500 quilômetros apenas. Está novo mesmo, com garantia de fábrica. 111 mil é a pedida, ele é 2022 e é o carro do Ricardo. Deixa eu chegar ali mais pertinho para ver o telefone dele. Ricardo, 011 997378764. O que mais que tem? A gente vai para pedidos? Creta, ó, está do lado aqui, ó. Vamos para a Creta. Opção aqui para você que está pedindo Creta. Olha só, banco 100% em couro, único dono, faróis em LED. 2022, rodou 10.990 quilômetros, 98.000 é a pedida do Jefferson. Jefferson, é você? Tudo bem? Bom dia? Tudo bem? Estão aí fugindo da chuva, né? Não tem jeito, né? Tudo bem. Estão certos, mas estão aqui, né? Se o pessoal passar, vocês estão aqui. Fala o telefone para o pessoal que está assistindo a live. Tá bom. Seu telefone? É 972-166624. 9903-3532. Beleza. Jefferson ou Mafalda. Jefferson ou Mafalda. Ele deu dois telefones. Você vai falar com um dos dois para negociar aí. Único dono, né? Exato. Maravilha. Obrigada, viu? Boa sorte aí para vocês. Tem mais ou continuamos no corredor? Pode mostrar essa... Vamos mostrar que agora temos aqui oferta de Tiguan. Tiguan, é uma Tiguan Comfort Line, único dono, 2019, 36.226 quilômetros rodados por 137 mil. É a oferta do Gonçalves. O telefone dele é o 011 957827255. Já estou vendo o pessoal ali fugindo da chuva, mas bancos em couro, painel todo novinho, carrão automático, kit multimídia. Tudo certo ali. A gente tem mais opção de Creta que foi pedido da audiência. Eu vou fazer a Creta e eu passo para você. Vamos lá. Mais uma Creta. É a Hyundai Creta. Essa é a versão Prestige, é uma 2019, 56 mil quilômetros rodados por 96 mil. É o carro do Moacir. Já estou vendo aqui por dentro também. Bancos em couro, câmbio automático, o interior está super novo. E o Moacir atende pelo 011 991 667631. Estamos atendendo os pedidos da audiência. Quer que eu faça aqui até o final? Você vai. Não, vamos fazer o Renegade aqui. Não pediram Renegade, mas Renegade é sempre um pedido constante que a gente recebe por aqui. Temos o Renegade 1.8 automático. Esse preto aqui é um 2016, 72 mil rodados, 64 mil é o valor. Oferta do Eric 011 99513253. O vidro aqui é bem escuro, a gente não consegue ver por dentro, mas por fora ele está muito bonito esse carro. Eu gostei bastante. Vamos fechar com esse Fiesta? Olha que oferta legal, gente. Menos de 23 mil pelo Fiesta. É 1.6 flex, completasso. É um 2008. 22.900 é a pedida do Newton e do Otacílio. Vou falar os dois telefones para você. É o 940147602 ou 991539924. Fechamos a fileira, atendemos ao pedido da audiência e agora eu passo para você. Isso. Vamos dar umas guarda-chuvadas em alguém? Bora. Que não preenche a placa? Vou fechar o meu. Assim, ó. Pá! Aí, gostaram do Fiestinha? É que a gente mostra. Tem que preencher a ficha, preenche a ficha, senão vai tomar aqui a nova chapuletadinha. Ó o golzinho G3 aqui, ó, 1.0, trava elétrica, desembaçador. Carro de menos de 15 mil, gente. 14.900, é isso mesmo? Está errado o preço? Está certo? 2003, o carro é o Newton 940147602. Ou Otacílio 991539924. Bora, Caio, vamos andar. Vamos para lá. Vamos começar a mostrar aqui a nossa vaga VIP, senão não vai dar tempo, né, gente? Ó, achei um Duster ali, não é o carro do Zé Maria? Está lá. Eu vou mostrar porque é pedido da audiência, tá? Estão perguntando bastante do Zé. Estão perguntando do Zé. Quando o tempo está meio esquisito, ele não vem nem fazer a abertura, tá? Mas ele sempre vem, ele está vindo, está melhorando, aos poucos. Ele vai voltar, ó. Aí, ó, Renault Duster que vocês pediram. Esse é um Dinamic 4x2 2017, 85 mil rodados, 60 mil reais. É o carro da Valkyria, tá? Está ali a venda para você. 96736, 9663, Valkyria. E eu achei um carro que a audiência pediu ali também, Caio. Posso? Vamos aproveitar a trilha sonora, né, que você está falando sensualizando. Trilha sonora do amor, né? Ah, para ir sensualizando. Para mostrar o carro sensualizando, para dançando. Tá bom, vamos sensualizar. Aqui é o New Fiesta, pessoal. Vocês pediram o New Fiesta. Eu gostei de usar o guarda-chuva que eu dou uma apontada, ó. Está aí, ó. Ford Fiesta é o New Fiesta 1.6. Completo, manual, chave cópia 2016. 80 mil rodados, 45 mil é a pedida. Está aí para você. É o carro do Adeilson para você. Vendendo aí, ó. Telefone 999199917. Haja 9, hein. Fala com ele. Vocês pediram na audiência e a gente achou, finalmente. Também? Vamos lá no Corsinha, então. Vamos andar. Porque aí a gente vai começar a vaga VIP. Olha aqui o Corsinha Sedan. A evolução daquele primeiro Corsa, né. Esse é um Max Sedan 1.8, hein. É 2005 esse carro. Também poderia estar no box BBB. Mas ele não correria o risco de aparecer na live. Olha que legal o carro. R$ 26 mil, gente. É o Tuca à venda. Bom esse carro, né. 95484-0092. Manual, chave cópia. Está tudo ali. Deixa eu ver. Tem som o carro? Tem som o carro. Banco bonito. Realmente difícil de ver assim, hein. Muito bom. Parabéns. Vai de 10. Pediram uma Spin? Então vem cá. Olha, temos infiltrados na live. Infiltrados na live. Vamos mostrar aqui, ó. GM Spin, tá? 1.8 automática 2016. R$ 47 mil. É o carro da Denise. Fala com a Denise, Caio. Mostra a plaquinha aqui. Que é o 987-889274. Olha, são 10h30 e a gente vai ter que correr pra vaga VIP. Vamos? Pra VIP? Vem pra cá. Tem bastante carro aqui, gente, pra mostrar. Vaga VIP. Tem GLA, tem Versa, tem Golf. Zafira. Tá cheio de carro. Vamos começar por essa aqui, ó. Olha que chique, hein. Mercedes é sempre chique. É uma GLA 200, tá? Versão Enduro, é isso? 2019. Olha a quilometragem do carro. 16 mil quilômetros, Rê. Tá zero. Zero. Novo, né? É. Ó, e esse preço, ó, 175 mil, somente venda. É meu xará, não sou eu. Telefone 941-37-6563. Caio tá mostrando a parte interna aí, ó. Multimídia, completasso. E é uma Mercedes, né? Carro bacana, qualidade. Nessa quilometragem, você não vai achar em lugar nenhum. Só aqui no Ferão Auto Show. Do lado temos o Nissan Versa 2012, carro de 124 mil rodados, 36 mil reais. É o carro do José Bias, 945-4780-59. Caio mostrando a parte interna do Versa, do José Bias. Pra fechar, vamos aqui. Golf. Golf GTI. Esse aqui é o sonho da molecada, hein? 2015 esse carro. É, de 2000. Esse aí já era o último, já, né? Porque o preço não dá pra molecada também. 130 mil reais. Banco quadriculado multimídia. Olha esse volante. É outro nível, né? 2.0. É o Marcos também. Haja Marcos. 9, 4, 1, 3, 7, 6, 5, 6, 3. 130 mil reais. É o Golf GTI. Se você sonhou, você pode realizar. Ou não, talvez, né? Descobriu que não. Terminando de sensualizar com a nossa trilha sonora, que o nosso Gersinho arrasou na trilha sonora. Agora a gente vai mostrar pra você, olha. Zafira. Ah, o Fábio pediu? Fábio, Zafira é pra você. Zafira Elegance. É um completo 2007 com sete lugares. Carro raridade, olha. Sete lugares. É um sedã. 2.700, 174 mil de KM. 30.500 é a pedida do Moretti. O Moretti atende pelo 011 9-62-61-31-31. Eu acho que o problema é comigo. É quando eu volto, a chuva volta junto comigo. Enquanto eu abro o guarda-chuva, vamos mostrar a Renegade? Olha só que legal. Gente, tem essa opção aqui de Renegade. O Caio vai abrir o guarda-chuva pra mim. E eu vou mostrar o Renegade pra vocês. Olha, tem o Jeep Renegade. Longitude é 1.8 automático. Único dono. Com chave cópia. 2021, 38.700 km rodados por 93 mil. É o carro do Joel. Valeu, Caio. Beleza. Puxei. Obrigada. É o carro do Joel. 976607439. A gente vai fazendo aqui. A gente segura o microfone, segura o guarda-chuva. Mostra carro pra vocês. É mil e uma utilidades. Esse carro é seu? É do rapaz. É dele? Ah. Legal. Eu não tô conseguindo enxergar. Fala do seu carro aqui pra nós. Eu tô de um lado pro outro. Fala pra nós. É um Citroën C3 1.2 Pyritec, manual, tendência, completasso. Carro da patroa, única dona, 70 mil quilômetros rodado, todas as revisões de concessionária. A cor é um diferencial Dark Camin com ionização. O carro é zeradinho. Banco de couro completo. Um monte de acessório. Acessório não falta nele. Tô desfazendo pra comprar outro zero pra patroa. E o telefone? É 11 São Paulo, 99510-5887. É Márcio. Patroa Sortuda, Márcio. É isso aí. Valeu, obrigada. Boa sorte, boas vendas aí pra você. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Aqui nós temos... Deixa eu conseguir enxergar aqui pra ler pra vocês. Corolla, olha que beleza. Esse é um Altis. Eu sempre falo aqui do símbolo, ó. Quando tem o friso azul aqui no símbolo da Toyota, é que o carro é híbrido. Esse é um Altis híbrido, baixo KM, com garantia de fábrica. Olha só, é um 2021. Só 10 mil quilômetros rodados. Tá baixo mesmo, quase zero. 146 mil. 143 mil é o valor que o Davi está pedindo. Ele informa que tem revisões na concessionária, garantia de fábrica, baixíssimo KM. 143 mil. O telefone é o 941-29-8180. Vamos na chuva, vamos que vamos. Aqui a gente continua, ó. Ele tá tirando a placa de fora porque tá molhando, mas enquanto isso... Pera aí, espera eu anunciar o seu carro. SW4 Turbo Diesel é um 2013, 110 mil rodados. 151 em 900 é o pedido do Anderson. 938-06-3499. Pode tirar, mas eu acho que é melhor, sei lá, buscar outra, né? É, agora tem que arrumar um novo. Mas tá muito legal, obrigada. O pessoal tá escondidinho aqui da chuva, ó, mas não sai daí. E eles querem vender carro pra você. Olha só a opção aqui, ó, de HR-V. É um Honda HR-V EX 2.0, 25 mil rodados. 112 mil é o preço. É carro do Anderson Bessa também, nosso amigo, companheiro. 938-06-3499. Ele traz sempre ofertas muito boas aqui pro feirão. Vamos dar uma voltinha aqui, ó. A gente vai tomando chuva junto com você. Ó, vocês têm que ver... É pra lá? Vocês vão mostrar a ideia. Vocês têm que ver o Caio Portari e o nosso amigo Marcos Camargo abraçadinho aqui com a sombrinha, compartilhando uma sombrinha. A Mayra vai ficar ciúmes? Vai, ela vai favorar comigo. Não vai, não. Vocês são amigos e companheiros. Vamos mostrar essa ideia aqui? Eu adoro essa... Eu adoro... Não pode falar companheiro? Poxa. Ó, eu adoro essa cor aqui, ó. O verde militar desse Fiat Deia 1 Adventure. É 2.014, 82 mil é a quilometragem. Só 39,900 a oferta do Tiago. Ele é todo equipado, o Ideia Adventure, 992642548. É o telefone do Tiago, se você se interessou por este carro. Marcos Camargo saiu correndo, literalmente, pra buscar um guarda-chuva pra ele, porque a chuva agora pegou bonito. Pegou geral. Vamos mostrar essa X-Sport? É que o Sport molhadinha é a oferta de hoje. É uma automática 2.0. Ela é 2.014. Ó, o amigo tá ali dentro, deu um tchau pra nós. O Zacarias até tá limpando o vidro pra gente enxergar melhor. 108, 125 é o KM, 53 mil é a pedida. E o Zacarias atende pelo 99819. Deixa eu enxergar o telefone dele aqui. 0376, é isso mesmo? Ó, o pessoal tá acelerando aqui na chuva. Vambora, vambora. Tem mais. Mercedes. Vou mostrar Mercedes pra vocês. Olha só, Mercedes C180, único dono, revisado, 2012, 118.500 rodados por 72 mil. Essa Mercedes top de linha. Eu acho engraçado que na chuva o pessoal tá todo escondido ali dentro dos carros. Aí quando a gente chega pra mostrar, eles dão um tchauzinho aqui pra nós. Pra nós e pra vocês, né? É o Gerson que atende pelo 012-981-330074. Boa sorte aí pra vocês, pessoal. Boas vendas. E mostrando também, olha aqui, ó. Essa versão do Fox. É um Fox Pepper. Eu falei até na rádio quando a gente tava anunciando ali que ele é a versão da pimentinha, né? Eu acho muito bonitinha essa versão. Ela tem esses frisos aqui em vermelho. Vamos ver se eu vou conseguir enxergar aqui dentro. Acho que dá pra ver, ó. É o Fox Pepper 2016. 51.952 quilômetros. 56.000 é a pedida do Tiago. O telefone dele é o 011-989474910. Você não conseguiu, mas eu consegui. Ah, tá. Beleza, maravilha. Vamos lá. A gente vai fugindo da chuva, dando um jeitinho, mas a gente mostra da melhor forma os carros pra vocês. A gente mostra. É isso? Vamos passar por ali, ó, que aqui tem uma poçona d'água. Deixa eu passar pro lado de cá. Vamos mostrando aí, pessoal. Pra quem tá assistindo a gente, deixa eu ir lá no Celta. Opa. Celta já foi. Deixa eu mostrar esse Airtrack aqui, ó. Isso aqui é o verdadeiro carro custo-benefício, tá? Pra quem quer um carro espaçoso. Mecânica Mitsubishi 2008. Precinho de R$ 33,500. É o carro do Vitor. E ele atende você no 9966-0486. Airtrack 2.4. Motorzão Mitsubishi. É carro bom, hein? Do lado aqui nós temos um Renegade. Só que tá... Cadê a placa? Tá aí a placa? Não preencheu? Chegou agora? Depois que você preencheu, eu mostro. Valeu. Obrigado. Aqui, ó. Nós temos um Toyota Corolla. Olha o Corollão. Aí o carro que a Renata gosta. Mas esse não é o híbrido. Esse é o Flex. É um XEI 2021. 73 mil rodados por R$ 110 mil. Tá? É o carro do Oscar. Obrigado. É 051 o DDD dele. 51 do Sul. 98022 2282 pra você aí. Tem o laudo da visão total. Tem manual e chave cópia. Todo histórico do carro. Carro lindo e bom. Um carro ainda novo, né? Porque tá bem bonito o carro. Novinho. Do lado aqui, ó. Temos uma Zafira. Já molhou a meia? Ó. Zafira 2010. Carro custo-benefício pra quem tem família. Esse carro tá por R$ 35 mil, essa Zafira, tá? Telefone 97963 5012. Zafira 2010 pra você. Bom custo-benefício pra um carro sete lugares. Aqui nós temos uma S10. Eita! Essa é a grande das picapes, hein? É a grande das picapes. S10 LTZ cabine dupla. Ó. 2021 esse carro. Tem 60 mil rodados. R$ 205 mil. E ele tem todos os opcionais de fábrica. É banco couro. Multimídia. Tem tudo. Ano 2021. Ele é o único dono. Revisões e concessionária. Tudo. R$ 205 mil. E a pedida do Alessandro. Tudo bem aí? Tudo bom. Você vai me falar seu telefone? Vamos lá. Alessandro. Isso aqui de São Paulo. 11 98405 2227. Tá inteirinha. Vamos lá. Pode ligar aí que a gente faz negócio. Tá bom. E quem quiser ver o carro tá em que bairro? Tá aqui em Santana mesmo. Zona Norte. Então tá bom. Obrigado, viu? Maravilha. Você já tomou o Parcube também? Sim. Sim. Isso. Tá bom. Manda um abraço. Maravilha. Pode mexer. Valeu. Obrigado, viu? Boa. Olha aqui do lado. Temos um Toyota Etios. É um Etios Cross. É aquela versão aventureira. 2018. Carro com 98 mil rodados por R$ 61,900. Esses acessórios do carro aqui, ó. Para-choque, rack. Ele é original desse jeito, tá? É o Etios Cross. Telefone aqui do Laércio. É o vendedor. 94737-1256. A chuva está passando, mas tá ainda difícil de ver, né? O que a gente tá mostrando. Seguir aqui na última parte. Aqui temos a placa. Tá aqui, ó. Jeep Renegade. É um Renegade Longitude 2018. Aê, obrigado. 47 mil rodados por R$ 73.500. Carro do Leonardo. Tá aí pra vocês o telefone, ó. Printa a tela aí, ó. O Leonardo. Aí você consegue entrar em contato com ele. Laudo cautelar, manual. O carro tem tudo. Novinho. Não tem um arranhão. E o Jeep Renegade é um carro bom. Vocês sabem disso, né? Vamos mostrar aqui, ó. Último carro. É uma Tiguan R-Line 2020, hein? Ó a quilometragem. Somente 29 mil rodados. Sete lugares. A R-Line é aquela que tem esses detalhes cromados, ó. Essa roda. É específico do R-Line. E é top. Esse carro é 2.0 turbo, né? TSI 2020. E esse carro tá por R$ 202 mil reais. É o carro do Maurício. Telefone 9-9425-4412. É um baita carro. Mas a Renata gosta de Corolla. Mas eu gosto também da Tiguan. Deixa eu falar. Sabe o que é legal, gente? O pessoal confia tanto na nossa live, na nossa produção, que vocês vão assistir, vão fazer bons negócios aqui com o feirão, que o rapaz do Corolla ali, ó. A gente acabou de anunciar o carro e ele foi embora. O que ele pensou? O feirão hoje tava mais vazio. Tá chovendo, né? Realmente. Já mostrou o carro. A live vai ficar disponível. Então ele foi embora. Hoje o ingresso tá valendo. Né? Isso é que é legal. Porque além de mostrar o carro aqui no feirão, a live fica disponível. A gente faz ao vivo, fica disponível. As fotos dos carros ficam disponíveis nas redes sociais. Então essa função aí é pra facilitar a vida de vocês. Vamos mostrar, ver se eu enxergo aqui, ó. Um Fiat Palio. Deixa eu ir pro outro lado que eu acho que tá mais fácil de enxergar. É o Fiat Palio completo. É um 2015. 31 mil é o valor. Eu não consigo ver aqui o nome do vendedor. Ah, é o Ricardo. Consigo ver. E o DDD 011-95062-8299. Ricardo tá ali dentro. Ó, o pessoal tá ali dentro do carro. Esperando você pra dar a sua oferta. Vamos mostrar. Essa aqui é uma Hand Rover. É. Land Rover Evoque Prestige 2.2 a Diesel. Câmbio 9 marchas. Tip Tronic 2015. Baixo consumo. Licenciamento 2023 IPVA. Pago revisões em dias. R$ 152 mil é a pedida do Vagmar 011-981-8239-49. Bancos em couro. Beja ali, ó. Super bonitos. O carro todo estiloso pra você. Vamos pra mais uma opção aqui de Honda. Ó, o pessoal tá dando uma olhada aqui já. Eu vou mostrar pra você esse Honda Fit. É um Fit LX automático. O único dono é um 2016. Rodou R$ 70 mil. Preço R$ 59,900. É o carro do João. O telefone dele. Printa a tela aí. Que eu acho que agora dá pra enxergar. É o 98447-9880. E temos também aqui opção. Olha, eu tô pulando a poça de água aqui. Chegando perto pra mostrar pra você. Mais uma opção de Tiguan. Caio Portari descobriu que a Canoa está furada. Porque até a meia dele está molhada nesse momento. Nesse momento, pra mostrar bem o carro pra vocês, ele está localizado em cima de uma poça d'água, tá? Pra fazer o melhor take dessa Tiguan pra vocês. É uma 2.0 TSI com pacote premium. R$ 2.012, R$ 150.200 rodados por R$ 56 mil. É o carro do Hamilton 0119-9369-4636. Mais uma opção hoje de Tiguan no feirão. Engraçado, Tiguan não vem sempre, mas hoje tem duas ou três aqui, né? Três opções de Tiguan. E mais uma de Renegade. Olha que legal, gente. É um Renegade manual. É um 2016. É 67 mil rodados por R$ 66,500. É o carro da Aline. A Aline é você? A Aline está ali ao lado, fugindo da chuva. Como nós, o telefone dela é o 011-94741-6020. Dá pra pintar a tela aí, ó. Se você se interessou, pra falar com a Aline. Se você quer um Jeep Renegade. E tem compas também, ó. Tem Renegade, tem opção de compas. Aí, se você tá procurando, essa é a versão Longitude. É um 2022, 32 mil rodados. R$ 150 mil é a pedida do Anderson. Carro do Anderson também. 980-39-8885. E vamos continuar aqui mostrando pra você Sandero. A gente tem esse Sandero Zen. Vou passar pela frente aqui pra ler a plaquinha. É um Sandero Zen 2021. Um carro hatch com 62 mil e 889 quilômetros rodados. 53 mil é o preço pedido. E como é que é seu nome? Nadir, você que tá vendendo? Nadir, fala o seu telefone aqui pro pessoal que tá assistindo a live. É 994-78-7603. Você tem alguma coisa pra falar do carro? Ah, o carro ele é bem econômico. Eu só tô vendendo porque eu tô trocando, né? Eu troquei por uma carta PCD, então eu tenho que pegar um carro automático. Senão eu não venderia, porque o carro tá semi-novo, bem conservado. Eu fiz todas as revisões dele. Maravilha. Então, boa sorte aí. O pessoal da live já tá pintando a sua tela aí. Quem gostou do carro, tá bom? Prepare-se pra ouvir o telefone tocar. Obrigada. Vamos aqui, ó. Aqui nós temos um ix35. ix35, olha só que carro bonito. É o Hyundai ix35. Esse SUV imponente é um 2015. 113.500 km rodado, 71.000 é a pedida do Goiano. O Goiano atende pelo 996-84-6898. Quando ele é mais... Eu tenho dúvidas, às vezes, se é um sedã ou se é um SUV. Esse é um SUV, né? Esse é um SUV. Porque tem uns sedãs que eles são mais estendidos, assim, a gente fica em dúvida. Mas esse é um SUV. Vamos fechar aqui, ó. Olha só. A gente tem aqui a imponência dessa Nissan Frontier Ataque. É uma 2020, 74 mil rodados. É o carro do Yuri. Ele tá pedindo 155 mil. Yuri, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Fala um pouco do carro pra gente. O pessoal tá assistindo ali na live. Ele é o único dono. Tem todos os acessórios. É uma Ataque. Ela tá sem os adesivos. Eu tirei. Todas as revisões foram feitas na concessionária. O carro tá novo. Tudo certo. Ai, perdão. E o seu telefone pro pessoal da live? É 981075496. Maravilha. Obrigada. Boa sorte aí pra vocês. Boas vendas. Aí. É eu entregar o microfone e a chuva melhora. Não, para. Eu tô trazendo a chuva. Ó, eu vou correr lá pra mostrar só aquele Renegade. Se você quiser mandar abraço pro pessoal e se despedir, pode se despedir. Eu vou correr lá. Só pra mostrar aquele que ele chegou mais tarde. Pessoal, olha, um beijo pra vocês. Queremos vocês em todos os domingos presentes aqui conosco. Agradecemos a audiência. Faça chuva ou faça sol. Estaremos juntos aqui. Até a próxima. Até domingo que vem. Muito obrigado. Vamos lá correr? Só porque eu falei, né? Vou mostrar. Ai, ai, ai. É isso aí. É com chuva mesmo. Vambora. Aqui, ó. Chegamos no Jeep Renegade. Chegamos não, né? Vamos chegar lá, né? Vem pela direita aqui, Caio. Senão você vai se molhar todo aí, ó. Vamos chegar por aqui, ó. Ali temos um Jeep Renegade, pessoal. O Renegade é um carro ano 2019. Esse carro com 67 mil rodados. Carro de 71 mil reais. É meu chará também. É o Marcos que tá vendendo esse carro, ó. Telefone dele. Tá aí. O Caio vai chegar, vai aproximar pra você printar a tela. O telefone dele é 99286-5953. Renegade tem 67 mil rodados e o preço, 71 mil reais. O Caio vai tirar foto. E a gente vai postar todos esses carros de vaga VIP, vaga Plus, vaga clássica. Todos. A gente vai postar nas redes sociais do Auto Show. Maravilha? Vamos terminar com chuva e tudo. A gente tá aqui no Lard Center. Até uma hora da tarde. Faça chuva, faça sol. Faça feriado, dia santo. A gente tá sempre aqui esperando vocês. Só falta neve, é. No Brasil não temos neve, então a gente fica na chuva também. Ainda. O tempo tá meio louco, né? Muito obrigado pela audiência, pessoal. Você que acompanha pelo YouTube, se inscreve e ativa a notificação. Tem vídeos novos toda semana aqui no Feirão Auto Show e domingo que vem estaremos de volta. Muito obrigado. Salve, salve quem é de salve. Viva, viva quem é de viva. Eu fui. E você pode vender seu carro no maior feirão do Brasil todos os domingos. É no www.autoshow.com.br E você pode vender seu carro no meio. E você pode vender seu carro no meio.